Gabi, o que você acha, assim, tipo, quando que foi o, opa, o estalo, assim, tipo, nossa, tô conhecida, tipo, quando foi isso? Nossa, acho que, gente, foi muito rápido, né, porque quando eu comecei a falar disso, ninguém fazia isso, assim, postar dica, não tinha, nem personal trainer tinha Instagram pra, tipo assim, não tinha, não que, ai, só existia, não era isso, tinha, tipo, Lala Rude, Camila Coutinho, que era moda, era blog, não sei o que, então, quando eu comecei, espontaneamente mesmo, porque eu nunca, nem imaginei que, não existia uma profissão, gente, nada. Você começou no Snap. No Insta, bem antes, em 2013, o Snap eu fui depois de uns quatro anos só. Aí, eu sempre gostei de compartilhar dicas com as minhas amigas e tal, de tudo que eu gosto, assim, que me faz bem. E aí, eu postava no Instagram essas fotos de dicas, de lanchinho, de marmita, de exercício, e na época, eu lembro que a moda no Instagram era só umas fotos mais abstratas, assim, de céu, pôr do sol, sabe? É verdade, frases motivacionais. Nem tinha selfie, selfie veio depois. Verdade. Não tinha selfie. Eu lembro quando surgiu a selfie. Gente, a minha primeira foto no Instagram é a foto de uma garrafa de vodka. É a minha primeira foto. Mentira, amiga. Juro, uma garrafa de vodka. Medo de voltar lá. Eu voltei. Nossa, eu tenho, acho que, 13 mil fotos no Instagram. Nossa! É muita! É muita, né? É muita, eu tenho três de vodka. Gente, se você for voltar lá, tem foto de todos os meus boy. Curitiba de casamento, namorado, ficante, amor da vida, sogra, sogra, um, sogra. Ai, meu Deus, eu não posso falar essas coisas. Ai, me arrependi. Que saco. Ai, que saco. Então tem muita foto. Eu tenho pressa de apagar o saco. Ah, mas tudo bem, é uma pasta. É, mas aí, eu vi quando eu fiquei conhecida, que tipo, logo assim, foi muito rápido. Eu lembro que em uma semana, eu tinha, tipo, 50 mil seguidores. Em duas, 100 mil, 130 mil, 100 mil, blá, blá, blá. Eu comemorava a cada 10 mil, era foto. Nossa, meu Deus! Eu lembro, gente. 50 mil seguidores! Era muita coisa. Gente, faça uma figurinha disso, por favor. Eu já vou providenciar. Não estou conseguindo lidar com isso aí. Também, não. Aí, foi quando me pararam na academia. Nossa, você, não sei o que. Eu falei, gente, tenho fã. E aí, eu lembro que as atrizes da Globo, eu nunca me esqueço. Fernandinha Souza, a Joel Benck, a Fiorella, eu acho. Mas a Fê Souza foi a primeira, eu acho, que fez um post. Olha, o shake da Pugli e tal. E aí, eu falei, gente, estou famosa. Os famosos sabem quem eu sou, sabe? Mas foi muito rápido. Foi indo, assim. Eu não lembro de um momento específico que eu pensei. Até porque demorou muito. Eu acho que até hoje, assim, eu não entendi muito bem, né? Porque se não, eu ia ter feito tanta merda e falado tanta merda, porque eu não tenho noção do alcance. Mas acho que não tem como. Hoje em dia, eu tenho um pouco mais de noção do alcance. Mas por muito tempo, eu sou muito no mundo da lua, sabe? Eu sou avoada, eu sou bicho grilo, eu não sei muito bem o que está acontecendo. Eu sou assim, eu sou desligada pra isso. Sim. Qual que é o seu ascendente, Gabi? Meu ascendente... Gente, eu sou o cão. Eu sou ascendente no cão. Eu sou escorpião com leão e lua em gêmeos. A lua em gêmeos é que me faz ser meio avoada. Mas eu sou assim, eu acho que é da minha personalidade mesmo. Independente de signo, eu acho que eu sou... Eu não sei. Eu acho que o mundo não é esse, é outro, sabe assim? É verdade, eu acho que eu tô... É uma longa história essa. Ah, mas tá bom. Mas eu acho que tem outros planos. E aí, eu não levo muito a sério nada. Mas hoje em dia, hoje, acho que de dois anos pra cá, eu realmente tenho noção da responsabilidade, né? Do alcance e tal. Mas por muito tempo, eu não tive. É difícil a gente conseguir ver o nosso número lá no Instagram e imaginar isso em quantidade de pessoas. É muito difícil. E ver de fora. Porque a gente vive o que a gente é. Quem vê de fora é uma outra visão. A gente nunca vai saber exatamente o que é ver a gente sem ser a gente. Muito. Entendeu? É muito difícil. Não, e se olha lá o número, tipo, ah, sei lá, 5 milhões. Cara, você tem ideia quantos estádios lotados? É, eu não tenho. Não dá. 300 mil pessoas no máximo. No estádio? No Maracanã é lotado. É isso, não é gente? Exato. É muita gente. Não, é, não tem como ter noção. É, gente. É. É isso? É mais ou menos isso. Não tem como ter noção, né? Dois estádios lotados? Tipo, não. É muita gente. A Flavinha é o quê? Tem o quê? Acho que é 17. Quase 20 milhões. Eu tenho, gente. Não sei mais. Juliette. Mas é isso. Gente, a Juliette foi um fenômeno surreal, né? Ela vai sair. O que vai acontecer? Porque ela acha que ela está anônima. Eu acho que ela está anônima. Tadinha. Gente, mas não... Ela passou a graça no Massafera. Eu acho que ela já tem noção. Que ela está mara? Ah, acho que a hora que você chega na final, você já tem noção. Mas eu acho que ela não tem noção de 20 milhões, amiga. Eu acho que ela deve achar que tem tipo dois, assim, sabe? É, tipo, num cinco no máximo, assim, sabe? Mas ela é icônica, né? Ela é demais. Ela é surreal. A New Jungle. A New Jungle. Obrigado.